É comum fazer o YAG laser logo após ter removido o óleo de silicone? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da retina. Inclusive, no dia de hoje, nós vamos responder uma pergunta muito interessante feita por um seguidor que fala que operou o descolamento de retina, foi também operado catarata e após a remoção do óleo de silicone, ele logo precisou fazer a capsulotomia com o YAG laser. Não sei se vocês lembram, mas capsulotomia com o YAG laser é um tratamento a laser que nós fazemos no olho dos pacientes para limpar a cápsula posterior. Ou seja, quando nós operamos a catarata, nós implantamos a lente intraocular e esta lente geralmente fica apoiada sobre a cápsula posterior do cristalino. A lente fica localizada dentro do saco capsular e apoiada em cima da cápsula posterior. Essa cápsula posterior geralmente é transparente, mas ela pode ficar suja. Geralmente porque se proliferam algumas células ali da área do cristalino e vão impregnando a cápsula posterior. Geralmente é indicado, após uma cirurgia de catarata normal, esperar cerca de seis meses para realizar a capsulotomia. Porque existem estudos que mostram o risco um pouquinho aumentado de desenvolver edema macular cistoide, que é um inchaço na retina, se nós fazemos o YAG laser muito precocemente após a cirurgia da catarata. Mas é claro que nós precisamos levar em consideração uma série de fatores. Por exemplo, se a cápsula estiver muito suja, estiver muito opaca, nós não vamos deixar o paciente ficar sem enxergar por meio ano. Nós podemos antecipar a realização da capsulotomia. A capsulotomia em si é um procedimento relativamente simples e rápido, na qual com o aparelho no próprio consultório nós fazemos a limpeza da cápsula posterior. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre este assunto e eu recomendo muito que você os assista. Mas aqui no caso em específico, este seguidor relata que não apenas operou a catarata, mas também havia tido um descolamento de retina e foi colocado óleo de silicone dentro do olho. E estes casos realmente onde a pessoa fica com óleo de silicone, ou seja, onde a pessoa passa por uma vitrectomia, que é uma cirurgia, onde nós removemos o vítreo, que é a gelatina interna do olho, e preenchemos o olho por dentro com óleo de silicone, estes pacientes têm uma tendência muito grande a desenvolverem a opacificação da cápsula posterior e de uma maneira muitas vezes bastante precoce. Por exemplo, o paciente que está com óleo de silicone e vai fazer uma cirurgia para remover a catarata e também o óleo de silicone, muitas vezes já na hora da cirurgia da catarata, nós observamos que a cápsula posterior está bastante opaca. E isto realmente é um efeito desta manipulação do olho pela cirurgia e principalmente pela presença do óleo de silicone. Então, nestes casos, após a remoção de óleo de silicone, é sim muito comum que seja necessário fazer a cápsula otomeia com Yag Laser de forma bastante precoce, porque a cápsula tende a ficar bastante opaca e de uma forma realmente rápida. É claro que se você tem este problema, deve conversar direitinho com o seu médico, mas não esqueça aqui de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitril.